Alô galera do meu canal Aquamundia, com grande prazer e grande satisfação que vamos fazer esse vídeo aqui explicando pra você como encrodir o cisto de artemia. É galera, esse aqui é o cisto, 100 gramas de cisto de artemia que vende, é a minha filha Pamela Suellen, Pamela Beta, ela que vende cisto, ela compra o cisto lá ao nosso amigo Anderson, que é lá de Mossoró, Natal. É isso aí, é um dos melhores cistos, não tenho o que falar desse cisto, encrode bem e tá aqui encrodindo também, aqui ó, já tá preparadozinho, eu vou desligar pra acolher e aqui tá nosso amigo, Renan aqui, Renan tá aqui, veio aqui adquirir uma fêmea de gigante e também foi uma fêmea de gigante, um filhotinho aí ó, tá bebendo ainda e é que treia, é isso aí, Renan tá aqui aproveitei ele pra ele falar aí sobre os peixes dele, fala aí Renan, sobre os peixes que você tem ao nosso canal E aí galera, tudo bom? Geralmente aqui eu comecei, tudo que eu sei hoje sobre Beta, eu aprendi com o irmão Eliseu aqui, eu sigo ele no canal dele, ele explica tudo que deve fazer, como você deve criar sua Beta, como você deve cuidar dela e através dos meus aprendimentos, é tudo graças a ele aqui, o que ele passa pra gente, o que ele ensina e é isso aí, seguindo ele aí, levando o presentinho pra casa e vamos lá Pronto galera, então aí Renan aqui tá levando uma fêmea de super Red gigante Então galera, muita gente pergunta, Eliseu, como eu faço para encrodir o cisto de artêmia? Você nada mais nada menos, você vai ter que ter uma bombinha dessa, que é muito baratinha, essa aqui ainda é grande Mas tem uma menorzinha ainda galera, menor do que essa, você vai estar com essa bomba, vai pegar uma garrafa PET, vai fazer um furo aqui embaixo galera Na garrafa, na tampa e botar essa mangueirinha aqui, encaixa lá na bomba, você vai botar o cisto de artêmia, você vai colocar aqui dentro pouco galera Um pouco, porque é 100 gramas, eu passo um mês com essas ninhadas todas que tá aí, essas caixas de isopor todas que tá aí Essas caixas de isopor tudinho tem a ninhada e eu passo um mês com 100 gramas, muita gente diz, mas rapaz, 100 gramas, 40 contas, é muito caro Mas só que você vai passar um mês usando, sabendo usar, aí muita gente diz assim, eu boto pra encrodir e eu boto muito Mas se você botar muito galera, você vai pegar o cisto que sobrou, vai colocar na geladeira, vai botar lá e vai servir no dia seguinte Se você encrodir hoje muito, você pode passar dois dias sem encrodir e usar dois dias dando para as betas Mas ela vai estar morta, mas vai estar bem vermelhinha, vai estar conservada, quando cair na ninhada ela vai comer normalmente Tem nosso amigo que mora lá em Campo Grande, ele sempre faz isso e eu sempre digo assim rapaz, e os peixes comem? Quando ele foi me mostrar e não é que comia, então eu passei também a fazer isso através do nosso amigo também Então galerinha, aqui a gente desliga, quando você desligar aqui, a artemia ela vai descer todinha aqui para baixo Aí você vai colher, vai colher aqui bem vermelhinho que fica aqui embaixo Eu ia desligar, mas só que vai demorar para poder ela descer todinha Mas é isso aí galera, você vai fazer uma garrafa pet, você não vai gastar nada com garrafa pet Vai pegar essa mangueirinha aqui ó, vendo na casa de pet, R$1,50, um metro Se você quiser botar duas garrafas como está aqui, duas embaixo, outra em cima Você vai comprar isso aqui, esse registro e usar só uma bomba galera, só uma bomba Então você vai fazer o que? Você vai botar, eu boto uma aqui, eu botei uma ontem e uma antes de ontem Porque eu não tenho mais alevino tão pequeno para que eu venha tirar esse cisto aqui em 24 horas Porque se eu tiro em 24 horas, é náupro de artemia e eu dou para os alevinos com menos de 10 dias, menos que 15 dias Eles vão comer tranquilo Mas se eu der esse aqui para um peixe com 5 dias de nascido, esse aqui está com mais de 24 horas Ele já está grandinho e com certeza vai comer só alguns peixes e muitos vão morrer Não vão comer porque ele já está grande Então, muitos dias assim, rapaz, eu faço incluir no outro dia e já dou para os meus peixes Eu não quero saber disso não, não, você tem que esperar Se o seu peixe é por mais de 25 dias, você bota e deixa pelo menos mais do que 30 horas Que vai estar maiorzinha e seus peixes vai comer, vai se satisfazer mais rápido do que comer náupro Porque ele já está grandinho Então galera, aqui tem uma ninhada minha galera, que está aqui ó Está aqui, vai fazer um mês Vai fazer um mês já Está aqui, soltei ele a semana retrasada no tanque, não dá nem para ver direito Tem alguns que está tão pequenininho galera Olha como está, tão pequenininho Mas é com calma, com paciência que a gente chega lá Então, você que gostou aí, que pediu para fazer o vídeo sobre como enclodir cisto de artêmia Então é isso aí, use a bombinha E tem muita gente assim, mas sem a bomba enclode Enclode sim, mas a perca é maior Você pode botar e vai enclodir normal Vai perder algum cisto E você vai estar movimentando a água Tem o nosso amigo de Camaragi que diz Eu enclodo, mas sempre eu assopro lá Dou aquela borbulhazinha, tudinho Assopro com um canudinho 3, 4 vezes ao dia Mas é 28 reais uma bomba 30 reais, tem quanto que ser mais barato Lá na Madalena, aqui no Recife Você pode encontrar até aquelas pequenininhas por 18 reais E se for no Mercado Livre, você compra por 10 reais Demora uns 15, 20 dias, 30 dias, 40 dias Não sei quantos dias é Mas você compra Você compra até uma caixinha com 10 bombas E cada uma vai sair menos do que 10 contos Pequenininha E aquela bombinha ali é show de bola Então, galerinha, valeu aí Eu também quero agradecer a nosso amigo aí Do canal De Anderson Peixe Anderson Peixe De Fortaleza Não, de Alagoas Anderson Peixe De Alagoas Desculpa aí, Anderson Peixe De Alagoas Tem um canal, galera Segue esse cara aí Esse cara é top É show de bola Sempre ele tá nos ajudando Ele sempre tá aqui comprando alimento vivo É um cara que é competente Um cara que gosta de ajudar Um cara que é um parceirão Anderson Peixe aí Você pode procurar ele Primeiro ele era Só mais um beta Ele mudou o canal dele pra Anderson Peixe Porque ele vai falar todos os tipos de peixe Dá uma força lá E Anderson Peixe lá, galera Você que é inscrito no meu canal Segue o cara lá Ajuda o cara Que o cara é show de bola O cara é parceiro Tá no canal Aquamund Não se esqueça também Tem um link aí no meu canal Que é do grupo Do WhatsApp Do Aquamund Participe dele Tem muitos Cababon Tem Riley Tem Melk Tem Flávio Tem Henrique Tem muita gente Tá lá Envolvido lá nesse grupo O grupo é show de bola Renan Tá todo mundo lá Então galerinha Agradeço a vocês E quer dizer uma coisa Antes de terminar Deus Ele é contigo Deus está sempre ao teu lado Muitas vezes O amigo diz assim Rapaz, sou teu amigo Pra o que der e vier Mas isso é mentira O amigo A Bíblia diz que o verdadeiro amigo É Cristo É aquele que na hora mais difícil Ele está do seu lado Dizendo assim Eu estou contigo Não te deixe por nada O ombro está sempre à disposição Pra você colocar a cabeça no ombro dele E chorar Se alegrar Se comover E dizer assim Ele dizia assim Eu pode contar comigo Eu sou o verdadeiro amigo Cristo Ele é o verdadeiro amigo Não é o que digo Foi a própria palavra dele Que diz na Bíblia Ele é o verdadeiro amigo Então Obrigado aí Fica com Deus E aí Renan também Obrigado aí Um abraço Renan está aqui E eu agradeço a visita de Renan também Agradeço também a visita A esposa ou a namorada Da noiva Da noiva de Renan Renan está aqui Agradeço a você também Ter uma força a ele mesmo Que é muito difícil A gente Começar a criar a Bete E alguém dá força É muito difícil Não é fácil não Porque além dos peixes ser Não digo caro Com preço elevado Que quando a gente Ama um hobby A gente não vale a preço Nem nada Que nem a esposa Do nosso amigo Davis Lá do Cabo Ela é uma Ela é uma mulher Saiba Mulher de Deus Uma mulher que Participa com ele Gosta dos peixes Que ele compra Fiz o canal lá Na casa Fiz o vídeo Para o canal Na casa dele Me tratou super bem E eu estou aqui A disposição de cada um Eu venho gravar o vídeo Na minha casa aqui Eu tenho uns peixes Eu tenho umas caixas de geladeira A gente está junto A gente vai Conversa Dialogo aqui Passa Assim conhecimento Eu pego o seu conhecimento Você pega o meu conhecimento Eu não tenho muito Para dar não Mas o que eu tenho Não faço questão De passar não galera Então Eu agradeço a esposa aí Do nosso amigo Anderson Que Deus sempre Venha abençoar ela Essa mulher maravilhosa Mulher de Deus Que Deus sempre venha Estar na vida dela Constantemente Pela força que ela dá Ao esposo E aos filhos Sempre eu vou lá Ela sempre me trata bem E ela me disse uma palavra Ela disse uma coisa Que me comoveu muito Meu coração Quando ela disse assim Eliseu Eu te amo em Cristo Jesus Eu fiquei do jeito Que aqui Eu não chorei na hora galera Porque Foi Deus mesmo Mas eu quero dizer a ela Que eu também amo ela Em Cristo Jesus Que Deus sempre venha Abençoar ela Em nome do grande Valeu Obrigado aí Valeu Obrigado Renan Tamo junto aí galera Tamo junto Junto Tchau Tchau Tchau